A taxa de abandono escolar no ensino médio da rede pública mais do que dobrou no ano passado em relação a 2020. A região norte do país foi a que mais sofreu com a evasão de alunos. Aos 19 anos, mesmo cheia de sonhos, Sara parou de estudar no segundo ano do ensino médio no ano passado. Eu estava sem celular e as aulas eram em EAD e eu não consegui fazer, não consegui prosseguir com as aulas. É difícil porque atrasa a nossa vida toda, sabe? A evasão escolar no ensino médio saltou de pouco mais de 2% em 2020 para 5% em 2021. No ensino fundamental, de 1 para 1,2%. Na rede particular, o índice se manteve estável. Os dados divulgados pelo INEP fazem parte do Censo Escolar da Educação Básica 2021. Aqui na região norte, a taxa de evasão escolar no ensino médio ficou bem acima da média nacional. O levantamento destaca ainda uma redução na taxa de aprovação na rede pública em todas as etapas de ensino. Para a gerente do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, a pandemia aumentou a pobreza e a necessidade de muitos jovens abrirem mão dos estudos pelo trabalho, além da falta de acesso à internet. Os jovens negros, em geral, são os que estão mais evadindo. Infelizmente, a gente também espera que aumente ainda mais a desigualdade futura. Na contramão das estatísticas, Rafael se mantém firme nos estudos. Ele conseguiu vaga no ensino integral desta escola estadual e já se prepara para o Enem. A escola também tem uma boa estrutura, dando os lanches e o almoço. Economiza bastante, principalmente no dinheiro da passagem de ônibus. Pretendo ser ou professor de educação física ou fisioterapeuta.